Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Morassucci e o meu canal é sobre tudo, né? Sobre vendas, sobre família, mas sobre vendas, né? Por enquanto, mas também falo um pouquinho lá do meu dia a dia na minha casa. Gente, esse pedido da Eudora chegou, continua sendo ciclo 12, né? Acho que é 12. Esse do Kiss Me Now, Kiss Me More. E aí eu não ia mostrar porque tem, assim, bastante coisa. Mais ou menos, ó. Só que tudo igual. Então eu falei, ah, eu vou abrir o vídeo, mostrar 3, 4 produtos e já vou encerrar. Mas me veio a ideia de conversar com vocês sobre um assunto, né? Todo mundo se irrita, mas é necessário a gente falar, que é falta de produtos da Eudora. Então esse pedido aqui, por que eu fiz esse pedido? Porque quando abriu o ciclo, não tinha ciagem pra pedir. Só consegui pegar o liso intenso e ainda peguei aquele combo com, que tá na revista, né? Com o serum. E eu não quero, assim, pegar muito com o serum, porque vai ficar dinheiro parado. Geralmente o pessoal quer shampoo e condicionador e máscara, ou só shampoo e condicionador. E aí eu comprando muito, muita quantidade de serum, vai... Serum não, o livinho, eu tô aqui falando serum um monte de vezes. O livinho vai ficar dinheiro parado, então eu não quis. Investi muito, eu peguei acho que 5, 6 combos do Liso Intenso. E agora, apareceu lá no site oferta substituta, cada 2 shampoos e 2 condicionadores, você paga um valor um pouco mais baixo aí no combo. Depois, eu vou esperar mais um pouquinho, se ainda tiver em estoque eu vou investir, porque agora eu não posso fazer contas. Aí, gente, eu pedi, fiz esse pedido, porque quando começa o ciclo, eu digito tudo que eu quero lá, o que não tem, eu coloco avise-me. Tem uma opção no site, não sei se no aplicativo tem, que faz muito tempo que eu não faço pedido pelo aplicativo. Mas tem essa função avise-me. Avise-me. E aí apareceu lá que tinha reposição, eu não lembro se era shampoo ou condicionador do Revela Cachos. E aí eu entrei lá no site, digitei o combo, que tá na promoção na revista, e aí tinha em estoque e eu pedi. Então eu pedi aqui, ó, um combo, 2, 3, 4, 5, 6 combos. E aí o que eu queria falar com vocês? Eu até, eu já fiz vídeo aqui falando mal da Eudora, já reclamei bastante, tem um monte de gente que tá reclamando. E pelo que a gente tá vendo, gente, não vai adiantar. Não vai adiantar a gente ficar reclamando, não vai adiantar a gente ficar falando mal da Eudora na internet. Não vai adiantar, porque às vezes o nosso cliente vê e aí ele fala, nossa, mas a Eudora não é tão boa assim, então eu não vou comprar os produtos dessa marca. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu já fiz muito isso, gente, não tô julgando ninguém, porque eu já fiz muito. Só que eu percebi que, pensa comigo, olha, quem que é a vendedora de Eudora, as vendedoras de Eudora que a gente mais conhece? Que a gente sabe que se destaca, que a gente sabe que sempre tá ganhando prêmios, que a gente tá acompanhando, que a gente se inspira? A Mari, do BM Care, a Thaís, do Tarome, a Marcia. E elas estão vendendo quanto? Poderia estar vendendo muito mais? Poderia, mas elas ainda estão vendendo destaque diamante, uma quantidade de destaque diamante, que é uma quantidade muito fora da minha realidade de hoje, mas eu tô buscando em nome de Jesus, eu vou chegar lá. E o que que elas fazem? A Thaís, às vezes, reclama, às vezes, muito difícil, assim, eu ver. E a Mari, eu nunca vi. Por quê? Porque não adianta a gente focar no problema, né? O problema tá aí, por enquanto não vai ser resolvido, não está no nosso alcance fazer nada. A gente lembra que a gente passou um momento bem difícil aí com a Natura, e a Natura, ela não mudou o posicionamento dela, a gente se adaptou. E a Eudora vai ser a mesma coisa, gente. Não adianta a gente ficar focando no problema, a gente vai ter que se adaptar. E o que que eu tô fazendo pra me adaptar? Eu tô pedindo o que tem, igual a Camila Mária falou, eu tô pedindo o que tem. Quando entra na promoção, se eu tiver condições, eu faço um pequeno estoque, porque também não tenho condições de fazer um estoque aí de caixas e caixas de shampoo e condicionador, infelizmente. E é isso que eu tô fazendo. E aí voltou o estoque também, cicatera, tá? Hoje, a minha líder, eu falo líder, mas não é líder o nome, eu não lembro, nunca lembro. Que voltou em estoque, e só que só tinha 80 unidades. Você acha que 80 unidades dá pra quê? Porque se uma consultora VIP for fazer pedido, ela já pega as 80 unidades. Então, né, voltou em estoque, no site lá, me avisaram, eu corri e peguei mais 3 unidades, porque eu tinha pegado 4, tinha mais 2 aqui, e não é uma linha que sai tanto assim pra mim. Então, ó, 2, mais um kit aqui, 3. Foca na solução. A solução que eu achei foi essa, foi colocar o Avisme. Não trabalho mais com revista. Eu tenho um grupo de clientes, que eu mando as promoções lá pras clientes. Vou mandar apenas o print das folhas da revista de produtos que eu tenho aqui. Não adianta eu mandar a revista inteira, porque vai ter coisas que não vai ter. E é isso. E aí eu vou pedindo conforme vai tendo estoque. Aí, isso aqui também, ó. Batom Descomplique, da linha Soul. Esse batom aqui é aquele Balmy Batom Blush, e esse aqui é a cor Rosa Versátil. Peguei só 3, porque eu não posso ficar gastando, gente. Eu falei um monte de vezes aqui pra vocês, mas eu peguei 3. Porque também ficou, ó, tempos e tempos fora de estoque, e aí eu consegui pegar esses 3. Então, beleza. Eu pego ele sem estar na promoção, porque ele é um valor baixo. Eu sempre pego produtos na promoção, só pego quando não tá na promoção, se tem o pedido do produto, ou se o produto mesmo não estando na promoção tem um custo que os meus clientes consideram bom. Porque não adianta eu pegar o produto, porque eu preciso ter na pronta entrega, e ele vai ficar ali e ficar aqui, né? Então não adianta. Isso aqui, gente, ó, lembra do último pedido que eu postei que veio furado? Eu acredito, gente, que foi o shampoo do Lise Intense que furou, porque é essa beiradinha que vocês sabem muito bem, que é bem afiada. E a embalagem do shampoo do Nutriouro, ela é bem molinha. E não tinha vazado tanta quantidade, assim, então eu acho que não veio vazando desde lá, né? Mas eu entrei em contato com o WhatsApp do atendimento da Eudora, e eu fui muito bem atendida. Já reclamei também do atendimento aqui, porque teve uma vez que... Meu Deus! Mas, gente, era a pessoa, não era o treinamento mesmo da Eudora e tal. Enfim, fui bem atendida, a pessoa já solicitou que enviassem outro shampoo, e ele apareceu já sozinho no meu pedido, não precisei incluir nem nada. E também, gente, pedi dois, o NIC, que aqueles dois que eu tinha aqui eu já vendi, e aí eu já vou postar de novo, que tem pronta entrega. Até o fim do ciclo, que vai ser dia 31 do 8 pra mim, eu vou ver se eu consigo pedir mais. Se eu não conseguir, tudo bem. Tenho esses dois aqui, dá pra ir trabalhando um tempinho, e as clientes que compram esse perfume, elas compram no preço cheio também. Não tem... Elas não se importam de pagar o preço cheio do perfume. Então, se acabar, aí eu peço mais. Se não tiver no estoque, né? No final do ciclo. Mas tem várias coisas que eu quero pedir, tipo Lapiel, eu quero pedir ainda, só que eu não quero pedir pra cair esse mês de setembro. Então, se eu pedir dia 31, provavelmente vai cair pro dia 1º de outubro o pagamento, que aí já é um prazo aí que dá pra eu ir trabalhando. Mês de agosto foi bem parado aqui, bem mais ou menos. Mas tá indo, assim, tão aceitável ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí a opinião de vocês, sempre respeitando a opinião dos outros. Não adianta a gente querer fazer a nossa verdade ser absoluta, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!